Música Democracia e Constituição é o tema do saber direito desta semana. O curso apresenta uma interpretação da democracia na Constituição brasileira aprovada em 1988. O papel do povo, a liberdade de expressão, o Estado de Direito e transparência também são abordados nas aulas. O programa é com a professora e especialista em Direito Constitucional, Ana Paula Fulhiaro. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireita.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito, nessa semana em que a gente está analisando a relação entre democracia e Constituição. Na última aula, nós já vimos os aspectos gerais, uma linha interpretativa da liberdade de expressão, que a gente entende como um dos princípios vetores da democracia. E hoje, nós vamos analisar algumas questões mais pontuais do ponto de vista da liberdade de expressão, vamos falar das biografias, da questão do humor relacionado à liberdade de expressão e da regulação básica do capítulo da comunicação social no que diz respeito à liberdade de expressão. Vamos, então, começar a falar das biografias. Por que a gente pensa que uma biografia está no âmbito da liberdade de expressão? Por que escrever um livro sobre alguém pode estar no âmbito da liberdade de expressão para a gente encarar dessa maneira? A gente falou até agora do conteúdo noticioso, do fato jornalístico, daquela matéria, daquela notícia, daquela reportagem, que dá conta de um fato corriqueiro, um fato rotineiro da vida, aquelas coisas que acontecem todos os dias. Esse é um tipo de cobertura jornalística, esse é um tipo de avaliação que faz sentido na liberdade de expressão. Ela traz dados para que a sociedade debata e forme a sua própria opinião sobre determinado assunto. É todo esse conhecimento que, na verdade, vai fazer a formação do juízo crítico que desemboca em escolha eleitoral e em outras escolhas da vida pública e da vida política em geral. O fato é que a biografia, por outro viés, também faz parte da liberdade de expressão por conta também do ponto de vista da democracia. O que se faz na biografia não é contar um fato atual, não é contar um fato que aconteceu ontem, aconteceu semana passada, mas é possibilitar que se conte a história, que se construa a história. Se a gente restringe uma possibilidade de se contar a história, seja de que ordem for, numa ditadura, a gente vê isso claramente, só vale a versão oficial dos fatos, é assim que as coisas precisam entrar para a história. Numa democracia, a discussão que a gente teve agora das biografias, que a gente vai ver mais detidamente logo em seguida, mas proibir que se conte a história sobre os diversos pontos de vista que ela pode ostentar, que ela pode apresentar, também é uma forma de se comprometer a democracia. Porque é que a gente está pensando o Brasil, uma democracia super recente, uma democracia que não tem 30 anos, a gente tem muito ainda para aprender que a democracia vai se continuando no tempo, vai se construindo no tempo. Então, todo o registro dessa dimensão histórica que a gente tiver é importante. E é, de alguma maneira, isso que as biografias podem ajudar a gente, a nossa ordem social a fazer. O que aconteceu e qual é essa grande discussão acerca das biografias que desembocou numa ação direta de constitucionalidade que foi recém-julgada e que foi considerado que não precisava de autorização do biografado? A grande discussão aí, do ponto de vista jurídico, é a previsão do artigo 20, artigo 21 do Código Civil, que prevê a necessidade de autorização da pessoa para a exposição da sua intimidade, da sua vida privada, enfim, da sua imagem. A regra é essa, até porque, como a gente vem falando em todas as outras aulas, existe um núcleo de proteção da liberdade de expressão, mas também existe um núcleo de proteção de direitos que precisam ser garantidos que tem a ver com a esfera de intimidade de cada pessoa. A bem da liberdade de expressão não é toda sorte de violação que pode acontecer na esfera pessoal do indivíduo, na esfera individual. Senão, a gente também não tem uma liberdade, senão a gente não tem uma democracia que é para ser o regime da liberdade. Pois bem, a discussão nessa ação direta de inconstitucionalidade era exatamente nesse sentido, o artigo 20 e o artigo 21 prevê a necessidade de autorização prévia, o que levou a vários fatos que a gente conhece de proibição de divulgações de biografias, as tais biografias não autorizadas, de recolhimentos de livros que já estavam sendo vendidos nas livrarias e que precisaram ser recolhidos, de suspensão de veiculação de revistas, de programas, exatamente nesse sentido, nessa necessidade de, ou nessa dita necessidade de se aprender esse material, porque ele tinha sido editado sobre a vida de alguém sem autorização desse alguém ou da família dessa pessoa, no caso de se retratar a vida de um falecido. Essa é a discussão porque passou o Brasil a respeito das biografias e que resultou na ação direta de inconstitucionalidade 4815, proposta pela ANEL, Associação Nacional dos Editores de Livros, pedindo que se declarasse que as previsões do artigo 20 e do artigo 21, vejam, o artigo 20 do Código Civil, começa com salvo se autorizadas ou se necessário a administração da justiça e da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão de palavras, a publicação, a exposição, a utilização de imagem da pessoa, poderão ser proibidas. E aí a gente entra no debate, né? Então, se não autorizado, poderia ser proibido e é assim que foram apreendidas tantas obras, como a gente conhece casos emblemáticos de obras que estavam sendo vendidas e acabaram sendo suspensas. O artigo 21 do Código Civil vai no mesmo sentido, quando dispõe que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Era essa a situação que a gente tinha da possibilidade de produção de biografia. Poderiam ser produzidas apenas as autorizadas. Por conta disso, houve o ajuizamento dessa ação direta de constitucionalidade de relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que acabou sendo decidido contrário a isso. Por quê? Contrário a essa ideia de necessidade de autorização. Porque se deu o enfoque, o viés, a interpretação da biografia como forma da construção da história. E nesse sentido, deixar para que se conte a história apenas do ponto de vista que o biografado entende ser interessante contar, ainda que não seja, vamos dizer assim, de má fé, não seja apenas porque ele quer esconder essa ou aquela história. Talvez porque é o jeito que ele se lembra. E outras pessoas contando essa mesma história sobre ele, pode se lembrar de outra maneira. Foi nessa linha de raciocínio que o voto contor da ministra Carmen Lúcia, mas os outros que votaram também mais ou menos nesse sentido, reconhece a biografia no âmbito da liberdade de expressão. Para a gente ilustrar isso e não ter a menor dúvida que é preciso de todas as biografias, mesmo as não autorizadas, porque a gente precisa construir a história. Eu não sei se vocês já chegaram a ler o livro 1984, em que se constrói, é uma situação de realidade científica, mas o protagonista do livro, a profissão dele é reescrever a história. Eles vivem num regime autoritário, num regime antidemocrático e a profissão, todos os dias ele vai para o local que ele trabalha para reescrever fatos que não interessem mais ao governo ser contados como tais. Então, se existia alguém que era um herói daquele regime e cometeu uma traição, qual era a função daquele funcionário? Reescrever os jornais da época em que ele se dizia herói, para que quando fosse consultado no futuro, não constar mais lá herói, constar traidor ou ele nunca ter aparecido, para não ficar nem o resquício se ele era herói ou traidor. A função era reescrever a história e não é isso que a gente quer, não é isso que se espera de um regime da liberdade, como é o regime democrático. É nesse sentido, nesse âmbito que foi inserida a biografia e também é nesse sentido que a ministra Carmen Lúcia reconheceu esse status de liberdade de expressão, que num primeiro momento não parece ser tão claro quando a gente fala de biografia, porque ele não é um jornal que a gente vê todo dia, ele não é um programa de TV, ele não é um programa de rádio, mas ele é também um registro da história sendo contado ao longo dos tempos para que as pessoas tomem, elaborem de novo o seu juízo crítico sobre todos os fatos que envolvem a sociedade brasileira. Por que esse juízo crítico é importante? Porque ele forma a opinião pública, ele forma o governo da opinião pública, que é uma das definições de democracia, por exemplo. A ministra Carmen Lúcia chega a afirmar no seu voto, com relação às biografias, e ela diz, cada tempo tem a sua história, cada história é sua narrativa, cada narrativa constrói e reconstrói-se pelo relato do que não foi apenas uma pessoa, mas uma comunidade. Isso é importante a gente entender, que a questão da biografia não é necessariamente sobre a vida de alguém que interessa ao público, que se tornou pública, mas também é uma questão que diz respeito à construção da própria história e daquela realidade, daquela comunidade em que a pessoa está inserida. O que se pôs, então, foi o debate entre intimidade e liberdade de expressão. E o que ficou decidido, ao final das contas, ao final desse julgamento, é que as biografias autorizadas pelo biografado, pela família do biografado, elas não estão proibidas. É natural que não estejam. Se a pessoa quer ver a sua história contada sob o seu ponto de vista, a partir de uma pessoa em quem ela confia para contar essa história, é natural que ela possa, ela pode dispor de parcela da sua intimidade, da sua privacidade, se ela acha que isso é interessante, seja por que motivo for. Agora, o que também não está proibido, e é nisso que essa decisão da ação direta de constitucionalidade nova, o que também não está proibido são as biografias não autorizadas. Por quê? Porque, apesar do que está escrito no artigo 20 e no artigo 21 do Código Civil, que prevê a necessidade de autorização, essa autorização pode servir para fatos isolados, fatos em si mesmos considerados. Uma notícia, uma reportagem, um programa, não pode invadir, a depender aí, da das circunstâncias, a honra, a vida privada da pessoa. Mas isso não se aplica, essa necessidade de autorização não se aplica às biografias, porque no caso das biografias a gente tem que privilegiar, lembrem-se, um outro bloco normativo de interesses, o bloco da liberdade de expressão. É a partir do momento que se consegue inserir a biografia como uma forma de liberdade de expressão, que é possível fazer o juízo de precedência do bloco normativo da liberdade de expressão, em comparação com o bloco normativo da proteção da intimidade e da vida privada. Essa decisão da ação direta de constitucionalidade, então, o que ela faz é conversar diretamente com aquele roteiro interpretativo da DPF 130, que nós vimos na última aula e que norteiam, necessariamente, toda a construção da forma de se lidar com a livre manifestação do pensamento no Brasil. Ela é mais uma inovação e, se ela fala diretamente com a DPF 130, é de se supor que não se possa proibir previamente a edição de uma biografia, a publicação de uma biografia. Isso significa, então, que pode ser veiculado, pode ser publicado qualquer fato, inclusive mentiroso, inclusive ofensivo, ofensivo sem qualquer contexto. Isso significa? Não. Como vocês já sabem, a liberdade de expressão, ela tem precedência para que não se proíba, mas a proteção da intimidade e da vida privada, também tem relevância para que, se extrapolar do exercício da liberdade de expressão como um todo, se busquem as vias das reparações necessárias, ações indenizatórias, responsabilizações penais. Nada muda da biografia para o restante que a gente viu da liberdade de expressão, mas a grande questão e a grande inovação do julgamento da ação direta de constitucionalidade foi conseguir construir, situar a biografia como uma maneira de liberdade de expressão, o que não é visto por todo mundo porque ela não é feita a partir do noticiário cotidiano que a gente está mais acostumado. O que ficou decidido, então, é pode a biografia autorizada, pode a biografia não autorizada e os excessos vão ser controlados como? Por meio de ações reparadoras, por meio de indenização, a violação. A intimidade continua protegida, mas a forma de proteger a intimidade e a vida privada vai ser por meio das medidas reparadoras e não pela proibição da circulação da biografia. Nessa ADI 4815, é importante para a gente entender toda essa relação e o ministro Barroso resume isso bem na medida em que ele diz que a liberdade de expressão não é garantia de verdade ou de justiça, ela é uma garantia de democracia. Defender a liberdade de expressão pode significar ter de conviver com a injustiça e até mesmo com a inverdade. Isso é especialmente válido para as pessoas públicas, como os agentes públicos e os artistas. O que significa, então, que quando a gente se pega e defende a liberdade de expressão, não é porque se tem absoluta certeza, até porque na atividade da comunicação isso é impossível, não é porque se tem certeza de que aquele conteúdo veiculado não vai ofender alguém, a gente não tem certeza de todo mundo que apura todos os fatos sobre tudo. certamente haverá alguém ali que vai poder mentir, que vai tentar mentir, que vai ter preguiça de apurar direito. A gente, a sociedade, uma sociedade que se constrói com base na democracia, se constrói com base na liberdade de expressão. Então, ela corre o risco da inverdade, ela corre o risco da injustiça, ela corre o risco de reparar isso depois para não coibir a própria manifestação do pensamento, porque o preço de coibir a manifestação do pensamento é comprometer a democracia. E é por isso que, de novo, nessa ordem de precedência, se privilegia a liberdade de expressão por biografia, por noticiário, pelo que seja, e se repara de modo posterior a posteriori. E sobre a questão das biografias, então, a gente tem uma pergunta. O biografado pode exigir pagamento pela venda de sua biografia? Olha, quando a gente fala de liberdade, a gente tem que pensar no ponto de vista da liberdade plena. Se o biografado pudesse escolher quanto ele vai receber por uma biografia que ele não autorizou, ele conseguiria inviabilizar a publicação da biografia. Ele vai dizer, não é que eu estou proibindo, a única coisa é que está usando o meu nome, está sendo usada a minha imagem, então eu acho importante, eu acho justo, eu acho necessário que eu receba 80%, por exemplo, do lucro líquido, do resultado da comercialização desse livro. E seria uma via transversa de impedir as biografias que não interessam a ele. Então, na lógica que foi criada na ação direta de inconstitucionalidade, casos desse tipo ainda não foram judicializados, mas a gente tem por que acreditar que a lógica que precisa ser adotada dentro do ordenamento constitucional brasileiro é que não se possa cobrar. É claro, se houver uma exploração indevida, se se criar fatos mentirosos apenas porque aquela pessoa é muito famosa e se sabe que muitas pessoas vão comprar aquele livro, é o caso de reparação, inclusive pelo uso comercial desse nome, pelo uso indevido. Mas uma tão só biografia que conta uma história, que conta uma das versões dos fatos, não pode ser obstada nem por uma ordem judicial que impeça a sua divulgação, nem por uma via transversa de se exigir um pagamento exorbitante, enfim, um pagamento que desencoraje, pelo menos, a edição de obras desse tipo, porque ela acaba desencorajando as pessoas de contarem a história da nossa sociedade. Feitas essas considerações sobre biografia, a gente pode passar para um outro tema que também diz respeito à liberdade de expressão e que não necessariamente é visto com bons olhos, porque, de novo, ele não é a estrutura tradicional de se noticiar, de se debater, de se expor opiniões críticas. Eu até tenho para mim que, na prática, ele é o mais normal numa sociedade como a brasileira, mas ele não é uma forma mais tradicional, mais típica, que a gente está falando aqui do humor. As formas humorísticas, as coberturas humorísticas, as críticas humorísticas, ou seja, a piada, eu posso dizer que a piada está contida na liberdade de expressão? Sim, eu posso. E várias vezes o judiciário tem precisado se manifestar a respeito disso, porque não é uma questão que está tão clara ainda para a gente, pelo menos no nosso desenvolvimento até esse momento. Existe um provérbio latino, em latim, que é traduzido, que diz basicamente que rindo-se castigam os costumes. Então, às vezes, a melhor maneira de se fazer uma crítica, e uma crítica dura, uma crítica pesada, não é com a postura da agressividade, que também é lícita, que também cabe na liberdade de expressão, mas é por meio do riso, é por meio de provocar o riso para demonstrar o absurdo. É a ideia da hipérbole, é a ideia da charge, que aumenta os traços das características das pessoas, por exemplo, ou descreve uma situação absurda de tão exagerada. E assim faz com que a pessoa que está tendo contato com aquela informação perceba o tamanho do absurdo. Eu dei um exemplo aqui, na outra aula sobre liberdade de expressão, que uma notícia mentirosa, é uma que diz que um governador de um estado se encontrou com ETs para planejar um golpe e uma invasão alienígena nesse país. Isso poderia ter sido contado de uma maneira muito melhor do ponto de vista do humor, e talvez fizesse as pessoas pensarem, a partir do riso, como algumas notícias podem ser absurdas. É essa a ideia do riso e é assim que o riso entra, o humor entra, como forma de liberdade de expressão do pensamento. A gente tem alguns casos que já aconteceram, que já estão sendo discutidos, e que, na minha opinião, o que o judiciário diz, de alguma maneira, é que, eu não sei se em outras sociedades, mas no Brasil, a liberdade de expressão impõe que se tenha senso de humor. Talvez na Alemanha não, é que as pessoas parecem ser mais sérias, mas o jeito do brasileiro expor suas ideias impõe que se tenha o mínimo de senso de humor sobre o que se noticia e o que se fala. Um caso emblemático para a gente falar da questão do humor com relação à liberdade de expressão, ela é até apelidada, é uma ação direta inconstitucional, 4451, ela ainda, perdão, uma ação direta de inconstitucionalidade, 4451, ela ainda tem uma única decisão, que é da medida cautelar, que ficou conhecida como a dinho do humor ou a dinho dos humoristas. Porque ela foi proposta em período eleitoral, a gente sabe que em período eleitoral, há várias restrições, por exemplo, para o rádio e para a televisão, que são concessões públicas, do conteúdo que eles podem veicular, de modo que não haja privilégio a um candidato e detrimento de outro candidato. Sendo concessões públicas, elas têm a obrigação da isonomia. E a lei eleitoral, a lei 9.504, prevê várias obrigações a partir disso, inclusive, como está previsto no artigo 45, algumas proibições de veicular opinião favorável, veicular opinião desfavorável, por exemplo, fazer campanha, fazer propaganda para um candidato, para outro candidato, para um partido. E no contexto do artigo 45, da lei 9.504, havia uma interpretação, até porque existe a proibição, que não é possível uma programação que ridicularize candidato ao partido. E a grande discussão que se pôs aí, a gente está em 2008 com o boom dos stand-up comedy e desses tipos de comediante na televisão, porque vem da internet, então, nesse movimento das imitações mais fortes, as imitações sempre existiram, mas talvez de uma maneira mais exacerbada do que eram antes, com um grande espaço na televisão, é nesse contexto que se discute a ação direta de inconstitucionalidade. Basicamente, porque vários programas de televisão tinham imitações do presidente da república, confesso ali que eu nem lembro se era o candidato, se era o presidente, mas alguma coisa desse tipo. E tinha imitação caricaturada de alguns candidatos, em regra dos mais expressivos. E o receio é que o artigo 45, com a proibição que se ridicularizasse candidato, proibiria essa expressão do humor, que não era para ridicularizar, era para, por meio do humor, por meio do riso, fazer sua crítica, dar sua opinião, falar sobre o que se acha desse ou daquele candidato. Por isso, é nesse contexto que surgiu essa ação direta de inconstitucionalidade, que até hoje não teve julgamento, mas tem o julgamento da medida cautelar, autorizando o exercício do humor, inclusive em período eleitoral. Ou seja, de alguma maneira, reconhecendo que o humor faz parte do resto da liberdade de expressão. E, como tal, não pode ser proibido, muito menos em período eleitoral, quando as pessoas, mais do que nunca, precisam debater os assuntos públicos e formar o seu juízo crítico para fazer uma escolha puramente eleitoral, de votos mesmo, além das escolhas políticas que elas podem fazer ao longo do tempo. Nessa, na DIN 4451, é importante a gente destacar, o ministro Toffoli nem é o relator do caso, mas o seu voto traz uma questão muito importante para a gente entender que o humor cabe na liberdade de expressão. Ele diz que o humor presta serviço à democracia, com o seu modo elegante ou um tanto agressivo, fino ou mais explícito, direto ou por ironia, ele consegue escancarar os conflitos sociais, políticos e culturais de uma forma não violenta, mas reflexiva. E reflexiva da melhor maneira, através do sorriso. Então, é nesse contexto, é nessa ideia que se coloca o humor. O humor como a possibilidade da pessoa, pelo absurdo, pela graça, perceber e refletir sobre o assunto que é colocado. É nesse sentido, então, que não é o único caso, mas por até ser uma ação direta de inconstitucionalidade, relativa à lei eleitoral, que é um período, sim, de restrições, que eu tenho para mim, que é um momento em que se desenha que na ordem constitucional, toda opinião crítica vale, inclusive a do humor. O humor não é permitido porque ele é só uma piada inofensiva, pode até ser que ele seja, ideia inofensiva não vai fazer mal para ninguém, e não deveria mesmo ter sido proibido. Mas ele é permitido porque ele é uma piada, ele é, sim, uma piada, mas que causa a reflexão. Então, ele está completamente no âmbito da opinião crítica que a DPF-130 afirma que tem espaço e que precisa ser respeitada no âmbito da Constituição Brasileira, da Ordem Constitucional Brasileira. A gente tem uma pergunta sobre o humor, vamos ver. É possível divulgar uma piada com conteúdo religioso? Olha, eu acho que esse é um tema que vai voltar cada vez mais à discussão nos dias atuais, porque, de um lado, existe um fervor religioso, e de outro, existe uma disseminação muito grande de canais de humor, de sites de humor, de grupos de humor, principalmente na internet, que conseguem se organizar de modo muito mais rápido e conseguem, assim, lançar muito mais conteúdo do que a gente fazia há 10 anos atrás, inclusive do ponto de vista do humor, inclusive sob formas não tão tradicionais. A questão entre religião e humor ou qualquer outro grande valor, e grande valor mesmo, social e individual, e o humor, passa, em certa medida, pela má-fé na elaboração daquela piada. Por isso que eu, a minha resposta é, sim, é possível fazer uma piada de conteúdo religioso, é possível fazer uma brincadeira de conteúdo religioso. A gente tem um caso recente do grupo Porta dos Fundos, que veiculou, era um vídeo de especial de Natal, que basicamente o que eles faziam, era ler a Bíblia sem o ponto de vista dos dogmas, e mostrando que se não for seu ponto de vista dos dogmas, várias coisas que estão narradas ali parecem que são incoerentes. Como que ele fez isso? Eles fizeram isso, encenando essas passagens, encenando essas questões. Eles poderiam ter feito por meio de um editorial com três páginas, dizendo, ah, eu não acredito nesse dogma, então esse pedaço da Bíblia que está escrito não me interessa, eu acho que não é verdade. Poderiam. Mas eles poderiam também ter feito pelo humor, que foi a maneira que eles representaram. O grupo chegou até, isso foi amplamente divulgado na imprensa, o grupo chegou a sofrer algumas reclamações, inclusive uma representação por prática criminal, pelo tipo penal de vilipendiar ato ou objeto religioso. e no fim, essa representação, não chegou a virar um inquérito, mas enfim, foi arquivada. Por quê? Porque não se identificou má fé nessa piada. A ideia da piada não era ofender, era ofertar um outro ponto de vista sobre o conteúdo religioso. Qual o ponto de vista? Sem a fé, sem os dogmas. em um ambiente de final de ano em que se discute Natal, fazia todo sentido que se revisitassem passagens bíblicas. Se faz isso do ponto de vista da fé, não há proibição que se faça isso sem o ponto de vista da fé. Por meio de um editorial, por meio de uma pesquisa científica, sim, também por meio da piada, por meio do humor. E foi isso que ficou reconhecido e assim, por exemplo, Porta dos Fundos não precisou responder de qualquer maneira por ter exercido o humor para expressar uma opinião sua. Fez essas duas considerações que para mim parecem as grandes questões, parece que biografia e humor, a gente demorou para perceber que cabe no espectro amplo da liberdade de expressão e hoje a ordem constitucional, as decisões judiciais, a jurisprudência constitucional tem dado conta para a gente cada vez mais de que não é verdade, que elas cabem sim na liberdade de expressão. Do ponto de vista da liberdade de expressão, falta a gente avaliar uma última parte, que é esse microsistema que a Constituição traz detalhada no capítulo 5º da comunicação social sobre as regras que permitem a liberdade de expressão ou que incidem sobre a liberdade de expressão. Aqui, então, é importante a gente destacar em primeiro lugar o artigo 220, ele que inicia esse capítulo e que prevê de alguma maneira não diferente do que o artigo 5º lá que a gente já viu proclama, que a manifestação do pensamento, da criação da expressão e da informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, ou seja, a internet entra nessa mesma garantia, por exemplo, não sofrerão qualquer restrição observada o disposto nessa Constituição. O parágrafo 1º estabelece que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço a plena liberdade de informação jornalística. Lembre-se, a plena liberdade de informação jornalística são os termos utilizados para se definir como que a ordem constitucional vê a liberdade de expressão. E o parágrafo 2º que consagra que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, a gente não fala aqui só de política, não é só porque o poder público, o governo estabelecido não gosta daquele conteúdo que ele não pode ser tirado porque seria uma censura política. Artística e ideológica também. Não se dá para dizer que uma obra de arte é de mau gosto e por isso ela não pode ser exibida, publicada, exposta. A censura artística também não pode acontecer conforme expõe o parágrafo 2º do artigo 220. A partir do parágrafo 3º a gente começa a ver o final desse capítulo um detalhamento do espectro dessa amplitude. A gente sabe que é muito amplo, mas tão amplo quanto? Tão amplo quanto esses outros valores que a Constituição também está garantindo já direto no seu texto para dar exatamente o âmbito de incidência. A liberdade de expressão pode tudo exceto a liberdade e a vida privada que a gente falou até agora e algumas outras preocupações. Uma delas e que para mim a gente precisa destacar e pensar com muito vagar é o parágrafo 3º do artigo 220 no inciso 1º em que determina que vai competir a lei federal lembra que a lei não podia restringir nada mas aqui ela pode porque é a própria Constituição que diz que ela pode que compete a lei federal regular espetáculos públicos e a apresentação de programas em geral do ponto de vista da proteção da criança e do adolescente. O que a gente está falando aqui então é sobre classificação indicativa tanto de programas de televisão como de espetáculos teatrais ou qualquer desse tipo porque aqui a gente tem um valor que é a liberdade de expressão a gente continua tendo então compete a lei federal regular não proibir alguma coisa que ela ache que afronte a criança ela vai regular a forma de veiculação de exposição de propaganda inclusive sobre esses espetáculos ou programas televisivos mas aqui se consagra um valor que é o do artigo 227 da Constituição que é a proteção prioritária da criança se tem uma coisa que a gente não pode ter dúvida de prevalência de direitos na ordem constitucional é com relação à proteção da criança o artigo 227 diz textualmente dispõe textualmente que a criança deve ter proteção prioritária então o tão só argumento da liberdade de expressão desse ponto de vista da proteção da criança não resolve o problema é preciso haver uma composição é preciso haver uma composição porque a criança precisa ser protegida como é feita essa composição por meio de lei federal é desse jeito que a gente consegue equilibrar esses dois valores que são de igual importância e já declarados de cara pela constituição que são de igual importância o que significa que a proteção à criança pode restringir de alguma maneira a liberdade de expressão pode nós vemos todos os programas de televisão com a necessidade de se avisar qual é a classificação indicativa para impróprio para menores de 12 anos menores de 14 anos 16 ou 18 as emissoras necessariamente escolheram colocar aquilo pode ser que elas até gostariam de colocar mas foi estabelecido a elas pelo poder público que informassem aquilo porque é uma forma de proteção da criança a vinculação entre essa faixa etária imprópria para 12 anos imprópria para 14 anos com os horários de veiculação então o programa impróprio para 18 anos não vai estar na TV aberta às duas da tarde porque existe um escalonamento que coloca esses programas impróprios para alguns adolescentes para uma certa idade mas ao final da noite com que ideia com a ideia de que à noite é mais fácil que os pais estejam em casa e possam exercer um juízo de valor junto com seus filhos sobre a que conteúdo eles podem ser expostos ou não evidentemente que o fato do programa ser não recomendado para menores de 12 anos não proíbe um pai que permita que o filho assista aquilo porque entende que o filho tem maturidade para aquilo aqui a gente está dizendo de regras básicas de proteções básicas que não excluem liberdade de expressão que não proíbam um programa impróprio para menores de 18 anos por exemplo de ser veiculado mas que contemporize isso com a proteção da criança notem de novo é importante que esse equilíbrio seja feito por meio de lei federal o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 220 é que compete a lei federal regular as diversões do mesmo modo o parágrafo 4º do artigo 220 restringe quais são as substâncias perigosas a constituição contém isso o parágrafo 4º prevê que a propaganda comercial de tabaco bebidas alcoólicas agrotóxicos medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior e conterá sempre que necessário advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso não é por acaso então que a propaganda de tabaco foi proibida com algumas restrições dentro do local que se vende por exemplo não se pode mais fazer propaganda de cigarro isso afronta a liberdade de expressão do fabricante de cigarro porque ele não está vendendo nada proibido porque ele não pode propagandear seu produto isso afrontaria não fosse o fato que essa substância tabaco já foi escolhida pela própria constituição como substância perigosa perigosa enfim que traga malefícios da mesma maneira a propaganda de agrotóxico é proibido vender agrotóxico não mas por que que eu não posso fazer a propaganda dele porque eu não posso exercer a liberdade de expressão que também tem o viés da propaganda porque é do texto constitucional que decorre que ele é um produto perigoso que pode não é a questão da proibição plena da propaganda mas que pode sofrer restrições então aí cabe a gente pensar se outras restrições poderiam ser feitas além desses produtos agrotóxico tabaco bebida alcoólica se terapias medicamentos se poderia vir então aviso de advertência em vários outros produtos que ao longo do tempo se considere que podem ser perigosos prejudiciais me parece que não me parece que a regra da constituição é da liberdade plena salvo o que ela mesma restringiu que são todos esses parágrafos do artigo 220 e mais em regra por meio de lei federal que é o que ela dispõe na maioria dos casos então é possível haver essas restrições é possível é possível estender essas restrições a vários outros medicamentos perdão a vários outros produtos que não medicamentos e terapias por exemplo e aí pra mim é um exemplo caro alimentos parece que a gente lida mesmo com um surto de obesidade no Brasil então vai poder vai ser possível proibir propaganda de comida vai ser possível proibir propaganda de comida que engorda pelo texto constitucional que existe hoje em dia não porque onde ele quis restringir ele já restringiu a gente poderia eventualmente fazer isso por meio de uma emenda constitucional mas não é o caso do que a gente tem desenhado hoje então a gente começou a ver que a liberdade de expressão ela é super ampla mas não tanto assim e o que a limita não é só a esfera individual de cada um são várias outras coisas a proteção da criança a proteção da saúde pública em geral como nesses casos que eu estou chamando aqui de produtos perigosos ou enfim que podem colocar em risco a saúde das pessoas como um todo e existe uma outra regra e a gente começa a entrar nas obrigações mais específicas dos veículos de imprensa que é a proibição constante do parágrafo quinto do artigo 220 a proibição de formação de oligopólios ou monopólios da comunicação monopolizar a informação e a comunicação em geral vocês se lembram e isso consta até da DPF que a liberdade de expressão ela é importante porque ela tem que veicular tem que ser possível numa democracia que haja que haja uma versão alternativa aos fatos uma versão alternativa à versão oficial dos fatos isso é verdade do ponto de vista do poder público a gente resolve com a possibilidade de expressão do pensamento por várias outras pessoas mesmo que desagrade o governo mesmo que desagrade o poder público mas se aqui na outra ponta eu restringir o monopólio da veiculação da informação o oligopólio da veiculação da informação para alguns players do mercado para alguns entes o meu objetivo que era a multiplicidade de fontes de informação eu restringi do mesmo jeito não por meio do poder público mas por meio de uma concentração de mercado e não é isso que se busca do ponto de vista do pluralismo de ideias acredito até que essa discussão ela podia ser mais fortalecida em tempos atuais a internet vem redesenhando toda a questão da liberdade toda a questão da comunicação e também do ponto de vista jurídico a questão da liberdade de expressão então a discussão de monopólio oligopólio há 15 anos atrás eu tenho certeza que teria mais elementos de restrição das informações de um lado do ponto de vista do mercado do que a gente tem hoje porque hoje o que a gente consegue ver é a sociedade civil se organizar mais facilmente e conseguir expor suas ideias mais facilmente porque elas têm um canal que não é detido por ninguém elas têm um canal em regra como regra geral elas têm um canal da internet elas têm a via da internet elas não precisam mais só espalhar panfleto na rua que era o que cabia muitas vezes não agora elas podem organizar um meio de comunicação que abranja mais gente e que tem uma abertura maior desse ponto de vista então continua havendo a vedação de monopólio oligopólio na constituição está previsto no parágrafo 5º do artigo 220 mas talvez a gente comece a pensar isso sob outro enfoque já que a internet vem ajudar a romper o poder que o oligopólio ou monopólio de informação teria ela é uma alternativa a versão oficial dos fatos e ela pode ser também uma alternativa a versão tradicional dos fatos que é o que a gente vê em regra com a mídia os veículos de mídia que estão estabelecidos há mais tempo que tem todo o direito de estarem estabelecidos mas que conseguem dar conta de algumas versões dos fatos não todas como agora a internet propicia se não todas muito mais do que existia antes uma outra questão e aí a gente vê que a constituição escolheu alguns tipos de expressão do pensamento para regular mais detidamente e aí começa uma restrição mais forte mais pesada com uma ingerência maior aos veículos de informação do que em outros casos são as restrições de capital que existem para empresas jornalísticas e as concessionárias de serviços de rádio e fusão então empresa jornalística dono de jornal revista as concessionárias de serviços de rádio e fusão as televisões e as rádios nunca se esqueçam a gente fala muito de televisão do ponto de vista de expressão do pensamento mas os rádios tem a mesma natureza jurídica as rádios também são um mecanismo de rádio e de fusão são uma concessionária de rádio e de fusão então eles estão também submetidos a essas regras de restrição de capital que a própria constituição traz se a gente pensar as regras de restrição de capital do artigo 222 da constituição federal passam basicamente por por prever que pelo menos que no mínimo 70% do capital das empresas jornalísticas e das rádio e fusão das concessionárias de rádio e fusão sejam detidos por brasileiros ou brasileiros nacionalizados e aí a gente começa a pensar por que disso por que que se escolheram só alguns desses veículos e por que essa restrição de novo a gente está olhando uma escolha que foi feita em 1987 1988 em que basicamente o jeito de se veicular informação numa democracia não sendo pelos veículos oficiais eram por esses meios mais tradicionais de comunicação social e a ideia da restrição de capital de tentar deixar o capital no âmbito daquela nação tem a ver com democracia de alguma maneira tem a ver com soberania é esse o argumento que se acha que se identifica na doutrina para justificar por que que essas empresas que estão prestando um serviço de informação são submetidas a algum tipo de restrição a ideia que está por trás disso é que é um conteúdo tão sensível e que diz respeito tão diretamente a formação e ao desenvolvimento de um estado de uma nação de um país que é importante que se tenha alguns cuidados por exemplo que com 70% de capital nacional se espera que os problemas daquele país os problemas daquela nação as questões que envolvem aquela sociedade sejam de interesse dessa empresa jornalística dessa concessionária de rádiofusão é nesse sentido de soberania de conseguir voltar os olhos para nós para o Brasil para conseguir construir aqui um debate democrático inclusive com relação aos nossos problemas é essa ideia não existe nenhuma disposição de conteúdo senão seria censura mas essa restrição do capital ajudaria então a manter esse caráter nacional de soberania no fluxo de ideias existentes dentro do país a gente é bom lembrar também o artigo 222 ou o próprio parágrafo primeiro dele dispõe da importância de que além do capital a linha editorial da empresa jornalística do meio de rádiofusão da concessionária de rádiofusão esteja nas mãos de brasileiros ou brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos nessa mesma linha de tentar estabelecer que sendo um brasileiro que conduz a linha editorial daquele jornal daquela revista daquele programa de televisão que ele tenha o mínimo de sensibilidade aos problemas do seu próprio país isso gente de modo algum significa que não é possível se interessar por os problemas estrangeiros não tem cabimento a gente achar que por causa dessa restrição não pode se fazer um documentário sobre a situação da Grécia por exemplo que hoje em dia é um fato jornalístico não é nada sobre isso não é sobre o conteúdo é sobre tentar colocar para quem está atrás daquele conteúdo daquele programa de televisão daquele programa de rádio daquela reportagem tentar assegurar que essa pessoa tenha a mínima sensibilidade para os assuntos que interessam a nação é uma suposição é verdade é uma suposição mas é uma suposição que a Constituição Federal escolheu fazer e quando ela faz isso ela restringe a forma de atuação da liberdade de expressão porque esses veículos estão exercendo plenamente a expressão do pensamento como eles podem fazer mas eles não precisam se restringir no conteúdo mas eles precisam se restringir na sua organização com a restrição de capital e com a manutenção da definição da linha editorial de posse sob o comando de brasileiro nato ou naturalizado é isso que vocês encontram no artigo 222 da Constituição Federal a gente tem uma pergunta também sobre a questão da comunicação social vamos conferir o poder executivo pode cancelar uma concessão de televisão se discordar do conteúdo veiculado vejam a gente está falando aqui o tempo todo apesar das restrições impostas a concessionária de rádio e televisão por exemplo as empresas jornalísticas as concessionárias mais ainda porque elas celebram um contrato de concessão com o poder público nada disso dá direito ao poder executivo a união porque é uma competência da união mas enfim se fosse o caso de uma repartição diferente de competência na própria Constituição nada disso dá direito ao executivo de caçar de cancelar essas concessões ao longo do seu prazo lembrem-se o parágrafo quarto do artigo 223 da Constituição estabelece que as concessões de rádio e de televisão são por prazo determinado as de televisão por 15 anos as de rádio por 10 anos então depois desse período a renovação pode ser discussão pode ser discussão inclusive de uma questão de conveniência porque ela vai ser submetida a vários órgãos dentro do poder do poder executivo e também a apreciação do Congresso Nacional isso tudo a Constituição prevê mas no curso desse período não existe justificativa legal ou constitucional para que se suspenda independentemente do conteúdo para que se cesse um contrato de concessão independentemente do conteúdo e as empresas de rádio e de fusão elas têm essa garantia constante do parágrafo terceiro do artigo 223 da Constituição que permite a elas que dá a elas a garantia e a segurança de que o seu contrato os seus 15 anos no caso da TV os seus 10 anos no caso do rádio de concessão só serão interrompidos cessados revogados use o nome a figura jurídica que for possível no curso desse prazo a partir de processo judicial de ordem veiculada em processo judicial não pode o executivo só pode ser alguma apesar de ter vários poderes regulatórios sobre a atividade da empresa concessionária de rádio e fusão não pode cessar o período de contrato de concessão por que motivo for que seja por discordar do conteúdo veiculado a interrupção de um contrato de concessão só é feita por meio de processo judicial essa garantia é dada aos concessionários a partir do parágrafo terceiro do artigo 223 da constituição pra que? para bem privilegiar a democracia para se ter certeza que não que é uma interrupção uma suspensão de um contrato de concessão não seja feita por motivações políticas e ali efetivamente se aconteceu um grave erro que gere a revogação dessa concessão que seja avaliado num ponto de vista de ampla defesa contraditório e avaliação de princípios puramente jurídicos e não políticos feitas essas considerações a gente pode passar para um resumo de tudo que a gente falou até agora porque assim a gente consegue encerrar o que a gente queria pensar aqui sobre a relação entre liberdade expressão e democracia nessa aula nós vimos então que uma das discussões da liberdade de expressão do ponto de vista constitucional são as biografias e a possibilidade de se exigir a autorização prévia do biografado ou não exigi-la vimos também que o humor a forma humorística não é estipado do âmbito da liberdade de expressão vimos também que apesar de toda essa amplitude a liberdade de expressão encontra vários outros freios também constitucionais como a regulação decorrente da proteção da criança algumas restrições e vedações à publicidade de produtos que eu estou dizendo como perigosos mas que podem comprometer a saúde como o tabaco o álcool agrotóxicos medicamentos e terapias vimos que existe uma proibição de outra ordem de ordem do mercado que é a proibição que se formem oligopólios ou monopólios da informação da mesma maneira e na mesma linha que se impõe restrições ao capital social e a condução editorial nas empresas jornalísticas nas concessionárias de rádiofusão tanto as de televisão quanto as de rádio feitas as considerações então falamos sobre liberdade de expressão e democracia agradeço a presença de todos e os espero na próxima aula quando a gente vai falar da relação entre democracia e a transparência muito obrigada tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti